Oração a Santo Afonso Rodrigues Ó Deus, concedei-nos pelas preces de Santo Afonso Rodrigues, a quem destes perseverar na imitação de Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Afonso Rodrigues, rogai por nós. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto